A inclusão já é uma ferramenta bastante utilizada nas escolas para promover o sentimento entre os estudantes de que todas as pessoas são iguais. O que se procura é incentivar elos capazes de unir e não afastar ou discriminar as pessoas. Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Adelaide Sabrito, os estudantes sabem bem o que quer dizer isso. Eles convivem diariamente com outros colegas que precisam de atenção especial durante as atividades dentro e fora da sala de aula. A inclusão na verdade é levar ao conhecimento, às situações diferentes, às pessoas diferentes e a aceitação, trabalhar a aceitação, trabalhar o acolhimento. E isso a gente só tem como conseguir através da experiência, através da vivência. Então é isso que a gente faz, né? Desenvolver o respeito, o cuidado com as diferenças e fazer com que eles convivam tranquilamente dessa forma. E foi vivendo esta realidade todos os dias que os estudantes da Adelaide receberam os alunos da APAI para uma apresentação musical. Os jovens dançarinos integram um projeto de inclusão realizado por Nono Ritter. Eles são apenas dois dos 40 integrantes das atividades propostas pelo projeto que tem incentivos da Lei Rouanet. Ao trabalhar a autoestima, os professores também ajudam em questões como o bem-estar e a autoconfiança destes jovens ao se incluírem na sociedade. Eu vejo com o coração que são pessoas como a gente, são especiais realmente. Eu só faço aflorar isso tudo, que é o corpo, se conhecer, como todas as pessoas que eu dou aula de dança. É normal, é igual. E é a felicidade deles em saber disso, sabe? Eu acho que é esse o meu papel, mostrar para eles que são pessoas iguais a gente. Tem alguns detalhes diferentes que daí eu trabalho como qualquer outra pessoa que tem algum problema, alguma deficiência, alguma coisa que eu precise trabalhar individual. E é isso que eu faço nesse projeto. E é uma alegria mesmo, pessoal, minha, sair de lá mais feliz do que me sinto quando chego. E assim, ó, chega ano que vem, eles lembram da coreografia desse ano, eles não esquecem nada. E isso o que é? É ser igual a gente. E isso o que é?